E aí pessoal, aqui quem fala é o Walkie666 e estamos aqui para mais um vídeo e dessa vez aqui em Get Yumped 2 mostrando aí como que é o jogo para os novatos, para o pessoal que não sabe como é esse jogo porque a Cyberstep está oferecendo aí recompensa por melhor divulgação aí no jogo e bom, eu vou fazer um pouco de divulgação aqui do jogo sim, porque esse jogo é muito bom e realmente eu não quero que ele acabe, como vários outros jogos da Cyberstep acabaram por falta de divulgação e falta de público ciente então basicamente Get Yumped 2 é um RPG, MMO, onde o sistema de nível não conta muito mas sim as Gears, você tem Gears e armas, armas gastam, Gears não Gears seriam acessórios para o seu personagem e esses acessórios te darão poderes e habilidades diferentes cada acessório vai ter sua própria linha de habilidades e cada classe vai ter, além de um estilo de batalha diferente e sistemas de força e defesa variadas as classes também vão determinar qual gear você vai poder usar com ela então, para demonstrar aqui, eu tenho combinações, você pode marcar essas combinações desde armas que você pode usar apenas com estilo mago, como cajado demoníaco ou coisas do tipo armas que você usam espadas e coisas do tipo, elas vão gastar estilos também, como lutador, também interferem no jeito de combate que você vai lutar com seu oponente a batalha é mais rápida, com uma defesa maior e sem tantos poderes especiais e até Gears que você mesmo pode fazer que elas vão até ter o nome aqui ó, aqui anda a fusão isso daqui não é Dragon Ball, mas ok, vamos jogar você também pode estar personalizando skins e criando skins variados de acordo com seu personagem você ainda pode customizar músicas e coisas do tipo você pode também personalizar quadros e decoração para a sua sala onde seus amigos podem te visitar e deixar comentários vocês podem deixar vários comentários e até mesmo batalhas ranqueadas, missões e muito mais o sistema desse jogo aqui se baseia mesmo nas Gears como armas primárias e as armas elas vão gastar, mas você pode comprar elas aqui na loja e além das Gears também tem vários tipos de Gears, cada uma mais louca que a outra tornando o jogo muito dinâmico e divertido vou mostrar até alguns aqui elas tem habilidades variadas vou mostrar aqui essa nova Gears que chegou na loja recentemente e elas tem poderes especiais que você pode usar de qualquer forma para lutar contra seus inimigos e até mesmo fazer missões com elas temos dois tipos de dinheiro no jogo além de missões variadas temos o W que seria o dinheiro que você ganha lutando ou fazendo missão temos a C que é a crescente seria o cash do jogo você ganha de vez em quando um pouco vai ter drop disso em breve temos também a Lukecoin só que a Lukecoin ela não serve para você comprar nada ela serve só para você jogar no Tempo Humora e testar sua sorte vai ter também aí um link aí na descrição mostrando técnicas boas de você conseguir coisas do topo no Templo Humora caso você queira apostar lá e também temos aqui a Arena Get Arena Get é onde o pessoal que vem em peso mesmo brigar estão aqui temos uma grande demonstração e variação de Gears e também das skins dos personagens que ela também pode ser personalizada à vontade até mesmo o 3D do cabelo e a textura você pode alterar para que você tenha uma skin única e especial para você bom, vamos entrar aqui em uma batalha e vamos ver como que a porrada come bom, temos aqui vários tipos de inimigos lembrando que algumas Gears têm habilidades especiais sendo elas Buffs, Nerfs e você ainda pode misturar o efeito de uma Gears com outra isso daqui é um jogo de luta totalmente em 3D e gratuito produzido aí pela Cyber Step o poder da minha Gears na verdade é uma espada que ela que ela na verdade é da Full Counter nossa, cara tá de unicórnio dá pra perceber também deu uma travadinha aqui nossa, velho que unicórnio chato é, mas esse cara aqui é chatão, hein acho que subir aqui vai ser melhor pra mim cravou o fudeu não ah, me joguei bom, agora falta aí meu meu amiguinho aqui só que eu acho que ele vai tomar uma surra por causa que o cara tá de unicórnio unicórnio é uma das classes mais roubadas em ataque o combo dela causa muito dano e é um combo muito longo que ainda pode ser aumentado com as armas dependendo da arma que você usa você pode emendar esse combo fazendo um combo ainda maior causando um dano enorme no inimigo então nossa, tá todo mundo de unicórnio aqui não não esse cara não tá de unicórnio seu cachorro sai daqui cachorro hora de ficar pulando nas costas vazios não não né a o cara quer que eu pule ali é merda ou mas que cara espelão do caramba bom às vezes a batalha realmente irrita quando o jogador é cuzão a minha irmã pegou primeiro filho da mãe mas basicamente as batalhas são desse estilo mesmo os caras vão realmente apelar com tudo que tem há armas que você vai conseguir com dinheiro do jogo você pode comprar com dinheiro do jogo outras você vai conseguir com um cash mesmo mas mano do céu o meu tinha mais me atrapalhando que tudo só veio nos Para com essa porra Merda Merda Boa, conseguimos Matei os dois Mas perdemos duas Então acho que perdemos o round final Infelizmente Mesmo assim foi uma boa batalha E dependendo da guerra As vezes a batalha ainda pode fugir ainda mais do controle Que torna esse jogo ainda muito mais louco E foda Então se vocês quiserem jogar o link Para vocês baixarem ele Está na descrição do vídeo E vocês vão poder jogar e se divertir Dá para vocês também ter clã Aqui no jogo Vou mandar até clã aqui para esse cara Parece que eu sou líder do meu clã Estão foda Tem patentes, ainda tem briga de rua Duelo Vários tipos de batalha Missões Lista de procurada Para você ter que matar vários inimigos Para você receber recompensa E coisas do tipo E muito mais Então é isso pessoal Quem gostou do vídeo Dá um like Dá um favorito Se inscreve no canal E é isso Oaken falou Oaken vazou E fui Tchau 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 Tchau